O problema é resolvido. Então, para vocês entenderem, os aditivos em francês não funcionam como o inglês. E eu estou falando da língua inglesa porque muita gente aprende a falar inglês e na hora de aprender a falar francês, quer usar os aditivos exatamente igual ao inglês. Então a primeira dica que eu tenho para te dar é tente usar os aditivos com a mesma lógica que o português. Então pense, como que eu usaria em português? E aí tente reproduzir essa lógica, d'acord? Tem algumas regras que vocês precisam dominar para você realmente falar francês como um francês de verdade. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu sugiro que você escreva no seu caderno, e eu vou esperar você escrever. Entendeu? Pegou o caderno? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu sugiro de você colocar no seu caderno é que o lugar do aditivo depende tanto do sentido do aditivo e do sentido do aditivo naquela frase específica. Algumas regras podem ser anotadas. A primeira coisa que você pode pensar é que todos os aditivos que tratem de uma relação, eles vão aparecer após o verbo, que é a maioria dos aditivos, eles vão aparecer depois do verbo. Então esses relacionais são os primeiros que vão aparecer depois do verbo. Por exemplo, quando eu falo Então, o aditivo que vai qualificar esse substantivo, a suite, vem depois do nosso substantivo. D'acord? Outro caso são as cores ou as nacionalidades. Então eu posso falar Então, é claro, a nacionalidade vai aparecer no final. Depois, quando eu falo da cor também Eu vou colocar a cor no final, depois da palavra que eu estou qualificando. Então, se você ficou com vontade de falar Essa camisa é laranja e pensou Pense nisso. Você está usando a lógica do inglês e esta não é a lógica certa quando a gente vai falar francês. Em francês, o aditivo de cor tem que aparecer depois. A mesma coisa quando eu quero qualificar o tipo de pessoa. Por exemplo, Cet homme est gentil. Cet homme est gentil. Ele é gentil. Eu não vou falar gentilhomme. Vou falar Cet homme est gentil. Ainda nesse tipo de caso, eu posso usar da mesma forma O aditivo depois da palavra que ele está qualificando Quando tem um complemento depois. Por exemplo, Um livro difícil a ler. Um livro difícil a ler. Ou ainda, Uma voiture difícil a reparar. Uma voiture difícil a reparar. Já estamos quase no final Dos aditivos que vêm Depois da palavra que eles qualificam. Agora, Eu quero mostrar para vocês Como aqueles aditivos que vêm de um verbo. Normalmente, De um participe passé. Se você está um pouco mais avançado na língua, Você sabe do que eu estou falando. Um participe passado. Por exemplo, Entediado. Entediado. Em francês, Eu falaria Ele está entediado. Ele é ennuié. D'acord? Então aqui, Eu também uso após o verbo. Finalmente, A gente tem um último caso Em que eles aparecem Depois da palavra que eles estão qualificando. É quando tem, Na mesma frase, Um advérbio. Só que esse advérbio Não pode ser Aqueles advérbios como Então o que é um advérbio, Lise? Um advérbio é aquela palavra Que vai qualificar um verbo. Aqui a gente está falando de adjetivos. Então, No caso, Eu estou dando uma intensidade Para aquele adjetivo. Por exemplo, Se eu falar Uma maison assez petite Uma maison assez petite Asse é um advérbio De quantidade. Ele quer dizer Bastante. Uma maison assez petite Uma casa bastante pequena Uma casa bastante pequena Uma maison assez petite Maravilha! Então, Se for um advérbio, Se tiver um advérbio na minha frase E não for Très, Trop, Tout ou si Eu vou colocar o adjetivo no final. Quel délicieux parfum! Agora vocês devem estar se perguntando Mas Elisa, Quando é que os adjetivos aparecem antes? Porque você está explicando isso, Então deve ter algum caso Em que o adjetivo aparece antes. Afinal de contas, O francês é uma língua Cheia de exceções. E justamente, A gente tem sim Casos em que o adjetivo Deve aparecer antes da palavra Que ele está qualificando. O primeiro caso É quando a gente usa Les nombres ordinaux O que são nombres ordinaux? São aquelas palavrinhas Que falam Premier, Second, Deuxième, Troisième, Quatrième, Etc. Então quando a gente usa esses, O adjetivo, Essa palavra no caso, Vem antes da palavra Que ela qualifica. Mon premier voyage, Mon deuxième amoureux, E sempre que você usar Premier, Deuxième, Troisième, Etc. Você vai colocar Antes da palavra Que ele está qualificando. Très bien! Então agora O bicho vai pegar. Por quê? Porque a gente tem Adjetivos Considerados adjetivos curtos. São adjetivos de uma Ou duas sílabas. Une ou deux sílabas. Esses adjetivos Aparecem antes Do nome que eles qualificam. Então eu falaria Pensando que esses são adjetivos curtos. Que delicieux parfum! É claro que eu penso em tudo, Então agora você vai poder Anotar no seu caderno, Copiando aqui, Os adjetivos que se usam Antes da palavra que eles qualificam. Prenez note! Os adjetivos Premier e prochain São usados Após a palavra que eles qualificam. Por exemplo, Então pode ser no feminino Ou no masculino. A não ser Que eles estejam Com um sentido de lista. Por exemplo, Le premier cycliste Qui est arrivé A que eu uso Antes da palavra. Finalmente, A gente tem alguns casos Em que dependendo Se eles aparecem Antes ou depois Eles mudam o sentido. Vamos ver? E eu vou dar aqui pra você Três exemplos Que mudam o sentido Se eles estiverem Antes ou depois da palavra. Então se eu falar Un homme bon É um sentido. Mas se eu falar Un bonhomme É outro sentido. Então um homem bom É um homem caridoso E um bonhomme É um homem legal. Agora se eu falar Por exemplo Um professor curieux E um curieux professor Também muda o sentido. Se eu digo Um professor curieux Quer dizer que ele é curioso. Agora Um curieux professor Quer dizer que ele é estranho. E finalmente Uma mulher pobre É uma mulher pobre. Mas se eu falar Uma mulher pobre É uma coitada. Chá que chose a se place? O problema É resolu. Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E mais do que gostado Que vocês tenham anotado Todos os detalhes Pra vocês agora Saberem Sempre que vocês querem Usar um adjetivo Aonde colocar esse adjetivo. Agora Este vídeo Foi especialmente feito Como um grande abraço Às minhas duas alunas Irmãs Queridas Renata E Andréa Então Renata E Andréa Eu espero que agora Vocês não se trompem Entre o inglês E o francês Bom Vamos reparar Se você não entendeu O que isso quer dizer A gente se encontra No próximo episódio Se inscreva no meu canal E não esquece De ativar o sininho Pra receber absolutamente Tudo do EVEC ELIZAR E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa Cê parti? Allez, venez!